Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Florence Nightingale. Ela veio de uma família rica, vivia nessa casa enorme aqui e teve alto grau de instrução. Por exemplo, teve aulas particulares de matemática com o Silvester, que foi um dos inventores das matrizes. E ela gostava muito do trabalho do estatístico Ketelé. Porque esse cara aqui foi quem, a partir da análise de observar massas e alturas de muitas pessoas, inventou o índice de massa corporal. Em 1837, a Nightingale recebeu uma mensagem divina, a de que ela teria um bom propósito em vida. E foi por essa época que ela se interessou pela enfermagem. Só que a enfermagem daquela época era completamente diferente. Era um trabalho para mulheres pobres e sem qualquer tipo de instrução. Boa parte das enfermeiras eram bêbadas ou prostitutas. Era desse nível assim. Então, a sua família não permitiu que ela fosse enfermeira. De qualquer maneira, em 1844, aí ela pôde ser enfermeira, ou seja, seu pai e sua mãe deixaram, depois de muita briga. Só que para parentes, vizinhos, gente assim. Assim, a Nightingale viajou bastante, locais que incluem Alemanha, Irlanda, Escócia, França, Egito. E aqui, ela visitava hospitais para ver como que era o funcionamento. De tal maneira que ela acumulou muito conhecimento. Em 1853, os russos invadiram a Crimeia, que naquela época fazia parte do Império Otomano. Em 1854, os ingleses entraram na guerra para defender o território lá dos turcos. E começaram a chegar à Inglaterra notícias do sofrimento que os soldados ingleses estavam tendo lá. Foi aí que a Nightingale percebeu, ah, aí está o meu propósito, eu tenho que ajudar os soldados feridos lá na guerra. E ela organizou um grupo de 38 enfermeiras que foi para lá. Chegando no que hoje é a Turquia, perceberam que o hospital era podre. Tinha ratos, piolhos, era todo sujo, mal ventilado. A comida era estragada. A água, em certo momento, se percebeu que era assim, ó. A água vinha de um certo riacho e tinha cavalo morto dentro da água que depois os feridos bebiam. Era assim. A Nightingale percebeu que os soldados estavam morrendo mais de tifo, febre tifoide e cólera do que pelos ferimentos à bala, pelas feridas em batalha em si. Então, isso aqui, ó, é devido às condições insalubres. Eles morriam mais disso do que pelas feridas em si. Então, ela fez um trabalho de limpeza, arejar o ar do hospital, trabalhar no aquecimento. Ela mesmo comprou comidas saudáveis para distribuir aos pacientes, trabalhou na iluminação do local e visitava os pacientes. Você tem que entender que isso aqui era novidade na época. Por causa das visitas aos pacientes, ela recebeu o apelido carinhoso de a Dama da Lâmpada, porque ela ia, de noite, visitar os pacientes e ver como que eles estavam. Isso aqui é num ambiente de ingleses dos anos 1850. Era uma sociedade dominada pelos homens. Então, implantar isso daqui em um ambiente militar foi uma tarefa extremamente difícil que ela conseguiu fazer. Bom, os resultados vieram. Após alguns meses, a taxa de mortalidade lá no hospital de campanha, que ficava na atual Turquia e que cuidava dos ingleses, de fato, caiu bastante. Bom, ela revolucionou aquele hospital lá na atual Turquia, mas a situação na Inglaterra continuava a mesma. Então, agora ela percebeu. Bom, está na hora de arrumar os hospitais ingleses. Ela conversou com a rainha e o projeto foi para a frente. Após a guerra, a Nightingale começou a fazer um estudo de estatística. O resultado foi a publicação deste livro aqui, em 1858. Aqui eu peguei uma tabela que mostra a quantidade de mortos em certo mês. O que ficou muito famoso neste livro aqui é este gráfico. Vou pegar aqui um exemplo. Esta fatia aqui trata de janeiro de 1855. mortos lá no hospital onde ela trabalhou. Esta pequena parte aqui são, de fato, as pessoas que morreram em batalha. Levaram um tiro, uma facada, algo nesse estilo. Esta fatia aqui trata daqueles que morreram por acidente. E esta fatia enorme mostra a quantidade que morreu por doenças como essas aqui ou infecções que eram causadas pelo hospital podre que tinha por lá. Então, nada como uma imagem. Esta figura aqui foi quem, de fato, mudou a mentalidade dos ingleses. As pessoas, ao olharem este gráfico, perceberam que, de fato, tem que se melhorar a condição de um hospital. Não dá para ser aquele ambiente sujo. Os médicos desta época não lavavam as mãos. Então, às vezes, ele ia lá e cerrava o braço de uma pessoa, ficava com as mãos sujas de sangue. Ele passava no avental assim, ia lá olhar um paciente e verificou. Ih, esse cara está morto mesmo. Com essa mesma mão, agora, ele fazia a cirurgia em outra pessoa. Então, você imagina o quanto se transmitia de doenças num processo como esse. Então, a Night Gale trabalhou para que houvesse toda uma melhoria de higiene e de mudança de comportamento. Continuando o seu processo de melhora dos hospitais, Em 1859, ela publicou este livro, que é considerado como o primeiro manual de enfermagem moderna. Então, agora, as enfermeiras passariam a receber instrução. Ela trabalhou para juntar um fundo, e esse fundo foi responsável por criar o primeiro curso de enfermeiras, nesse sentido moderno, nesse hospital aqui, em 1860. Então, aqui, um gráfico que salvou muitas vidas. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.